Estamos de volta. Namastê! Hoje vamos falar sobre a Nakshatra número 7, considerando a Shwini a primeira, ok? Punarvasu, dos vassos. Então, chegamos aqui à primeira imagem e é uma das coisas que aparece o arco e flecha. Aparece o carregador das flechas, que eu não sei como é o nome disso em português, em inglês é quiver. Aparece aqui o símbolo de Júpiter, que é o regente dessa Nakshatra na Vinshotari. Aparece a Ditya, que é a mãe dos vassos. Aparece a questão do alvo. Aparece o elemento água. Bom, na figura do Naktaro, que a gente está fazendo cada uma das Nakshatras. E a figura do lado direito é a figura do livro do Prashtri Vedi, que está aqui. The Book of Nakshatras, que é um livro que eu sempre uso para falar. Aí, nessa imagem, também aparece o signo de Gêmeos, como um elemento prioritário. Aparece o Mercúrio como regente maior, ali, do signo de Gêmeos. Aparece esse simbolismo da casa, que é um outro simbolismo que está relacionado. Essa ideia de ir e voltar da flecha. E essa questão da distância da Terra, uma coisa que a gente vai comentar assim por alto também. E um gato aqui, que é o animal dessa Nakshatra. No caso, eu acho que é um gato feminino. Bom, essa Nakshatra, ela ainda está no finalzinho do signo do que a gente chama de Gêmeos, Mituna. E é representada principalmente por as duas estrelas, ao contrário da maioria das Nakshatras, que é associada a uma estrela, está associada a Pollux e Castor, ou Castor e Pollux. E, para quem já escutou esse nome e não sabe de onde é, tem muito da mitologia romana em relação a essas duas estrelas. Então, o atributo dela está relacionado ao elemento de água, de ala, é a segunda desses. A primeira de água foi o do, da Nakshatra anterior, de árvore, que era ainda uma água muito sensível, ainda era o orvalho, ainda estava, digamos assim, começando a se materializar. Aqui ela ganha mais capacidade nutritiva e mais capacidade de... Em inglês tem duas palavras para isso, né? Nourishing e nurturing. Um é nutrindo, o outro é tipo... É um pouco... A gente em português tem pouca palavra para isso. Mas, nourish é fazer com que a coisa cresça. Nurturing é nutrir. Você pode nutrir sem que ele cresça, por exemplo. Está aqui as estrelas. Pollux, a de maior magnitude. Lembra sempre que quando vocês verem essa questão do brilho, quanto menor, significa que mais você consegue enxergar o número aqui, o mais 1.15, por exemplo, da Pollux, é mais brilhante do que o mais 1.59 do Castor, que está relacionado a essas, principalmente a alfa e beta, a geminorium, que é o nome em latim para isso. Vamos tirar aqui o vermelhinho disso, aprender a palavra. Bom, então ela é a sétima, Nakshatra. Aí aqui é uma coisa importante. Vamos lá. Ashwini, fecundação, gestação. Barani, nascimento, primeiro seis meses, um ano de vida. Krítika, um ano a dois, três anos de idade. Aí, Rohini, meio que dos três aos seis. Estou indo rápido. Aí, Murigashira, dos cinco, seis, a uns oito, nove, dez. Aí, Arra, adolescência, assim, dez, onze, doze, treze anos, dependendo do que a gente está considerando. É um período de rebeldia, Arra. E agora a gente chega no período da Punarvaso, onde o adolescente começa a perceber de que ele não está certo o tempo todo, pelo menos existe essa possibilidade. O intelecto, ele fica um pouco mais refinado. E começam a existir as emoções também. Ele começa, digamos assim, a ficar apaixonado. Que é o que vai acontecer mais em Puxa, a próxima Nakshatra, onde vai estar completamente dentro do signo de câncer. Essa Nakshatra, ela está, três quartos dela dentro do signo de gêmeos, um quarto dentro do signo de Karukarashi, e o câncer sideral, que é uma coisa que vai ser bem importante para a gente, porque a gente vai falar do Rama e etc. Então, as primeiras nove Rádias nessa formação cosmogônica. Aí, as primeiras três Rádias, as segundas três Tamas, as terceiras três, que é o que a gente chegou agora, sete, oito e nove, é Sátua. Então, Rádias Sátua. Aí, dentro desse Rádias Sátua, a primeira é Rádias, sete, a segunda é Tamas, oito, e a terceira é Sátua no nível terciário. Isso, basicamente, significa que a energia de processo de criação da matéria já está quase, digamos assim, terminando o trabalho dela. Aí, está passando por um refinamento. Então, meio que a Terra já foi construída, agora já está... Os três primeiras é o processo de transformação da luz em matéria. As três segundas é o processo de transformação da matéria em alguma coisa estável, que é o Tamas. E as três últimas é a transformação da matéria em alguma coisa estável ou habitável. Então, lá no Arra, a gente pode supor que está com aqueles raios lá na atmosfera, ainda está muito instável o elemento água. Agora, aqui, ele já começa a nutrir e já começa a existir algum grau de vida na Terra, no sentido da biologia que a gente aprende na escola. Então, o desejo dessa deidade é, no caso Aditi, que eu possa produzir ervas e plantas, ou seja, que eu possa dar sustentação à vida, porque tudo bem que, teoricamente, as primeiras bactérias podem ter comido minério, etc. e tal, mas aqui a ideia é que a vida nasce a partir do reino vegetal, no sentido de que essas ervas e plantas vão dar sustentação para o resto da vida. A, digamos, energética sutil dela, a base celestial, ela é o movimento, o vento, nesse sentido, de trazer coisas. Voltando a essa imagem do livro do Prácio Trivede, esse movimento das flechas indo e voltando, e essa é uma característica bumerangue bastante dessa Nakshato, ela vai e volta, ela traz essa capacidade de, digamos assim, ciclicamente, ter um auge e ter um vale, ter um auge e ter um vale. Então, nesse sentido, é o movimento. No sentido terreno, mais denso, é a capacidade de, a chuva nutrir, é a capacidade de fazer com que o solo se torne, digamos, frutífero, que haja o humus do nilo, as enchentes do nilo. Esse sentido de gerar a capacidade de fecundação. Daí, dessa, digamos, qualidade de trazer os elementos etéreos para a manifestação na Terra, até a Terra se tornar habitável, tem a propriedade de se ganhar a riqueza. E essa riqueza não é só no nível denso, material, mas também no nível espiritual, que é justamente o lugar onde o nosso Budi está entrando em contato com o Chita. Gêmeos, nesse caso, o Mitun está representando a nossa capacidade celestial de entendimento divino. E o Câncer, o Karakarashi, vai estar representando Chita, que é a consciência, a memória cósmica, em um certo sentido. Então, essas duas coisas entram em interação para fazer o processo de criação. Mas aqui, essa riqueza também é uma riqueza espiritual, num nível mais, digamos, elevado, se a pessoa tem algum grau de desenvolvimento espiritual no mapa dela. Por exemplo, se tiver, eventualmente, um Júpiter aí, aí a gente vai falar do pedaço dessa Nakshatra que está em Câncer. Um Júpiter, nos primeiros três graus e vinte, no primeiro Pada de Câncer, no primeiro Navamcha de Câncer, de Karakarashi, desculpa, e no quarto Pada dessa Nakshatra, ela é uma coisa assim, bum bum, virado para a Lua. Porque a gente depois vai falar, ele é vargota, mas etc e tal. Mas é o lugar, assim, se você tem um Júpiter ali, você vai ter uma capacidade de espiritualidade formidável. Não só um Júpiter, eventualmente outros também. O Sol, por exemplo, cairia bem e tal. Marte não. Mas, esse é um lugar de muita sentimento de fortitude, é um lugar de sentimento muito de plenitude, de gratidão por existir, jeitão poliana, de ser tudo o que acontece é para o bem, não existe nada que não aconteça que seja para o mal, etc. Então, do Ghotra, finalmente fechamos os sete Rishis, Saptarishis, e esse é considerado o inspirador. Aquele que traz uma mensagem, a Sinakshatra, principalmente esse quarto Pada, que é o finalzinho, a parte que está em Câncer, traz muito esse elemento Sagitariano ali. Ele é, digamos assim, um aspecto de Sagittário embrionário ainda dentro do Zodíaco, que vai, digamos, se manifestar com mais força lá em Danurashi. Bom, então, na direção, segundo a Comila, isso está no melhor, no norte. Quando terminar esses primeiros nove, eu vou parar para avaliar isso um pouco para ver se faz algum sentido. e ela fala também bastante dessa questão de Rama e Sita como sendo expressões dessa Nakshatra, porque essa Nakshatra envolve muito primeiro perder para depois ganhar, por exemplo, como o caso do Rama que perdeu o reino e depois teve que ir para o exílio e depois enfrentar a Oravana e meio que depois em algum grau perder a Sita também, mas a ideia é que depois de você sofrer, você ganha. Então, as pessoas dessa Nakshatra, no geral, vão ter um processo bastante intenso de perda em algum momento da vida para depois ganhar o justo reconhecimento, etc. Me lembra muito a história das pessoas eventualmente que fugiram durante o período militar no Brasil e depois voltaram meio que laureados, assim, por exemplo, Nelson Mandela, gente que ficou na prisão durante um tempo e depois daquela humilhação chegou num ponto alto. Ok? Então, Vassos, Purna, Vassos, Punar Vassos. Esse Puna, Punar, Punar, é a ideia daquilo que é feito de novo e de novo e de novo e de novo e de novo ciclicamente como essas setas. O Pras Trivedi fala que a Nakshatra anterior está muito em relação a Órion, que é, digamos assim, a escada cósmica onde as almas entram nesse plano de existência e essa daqui é meio que onde elas chegam na Terra, de fato. então a anterior é meio que a escada do céu dentro daquela nossa simbologia da cultura cristã e essa daqui é os últimos degraus que encostam na Terra que faz, digamos assim, a pessoa a energia num nível mais etéreo, num nível mais, a gente chama de celestial, mas num nível assim, vamos chamar, sei lá, transcendental, iógico, um caminho para que a gente entre em contato com o finalzinho daquela escada, digamos, o pote do arco-íris lá na nossa simbologia, tem o arco-íris, aquela escada, digamos assim, e lá no final é o pote do arco-íris, essa é a nakshatra. Então, um dos elementos que simboliza essa nakshatra é o arco como alguém que puxa alguma coisa para trás para que alguma coisa possa ir para frente. então, esse elemento do arco de puxar, fazer uma tensão para que aquilo possa ser projetado e se percorra um alvo, aqui nessa primeira imagem lá do nakshatra, tem aqui um alvo, e você vê que a flecha está puxada, ela não está uma flecha descansando no arco. Essa é uma nakshatra que está sempre com o espírito de potencialmente se lançar na busca do autoconhecimento, mas também pode ficar muito perdida na busca do entendimento da matéria, do entendimento dos porquês dos porquês dos porquês, por conta dessa energia do Mercúrio, do signo de gêmeos, e do Júpiter que é a princípio regente dessa nakshatra, no Vinshotri. Então, já já a gente vai falar sobre os vassos, mas uma das características de símbolos também é essa casa, aqui ela aparece, no sentido de ser o lugar onde você encontra o descanso. Já falei isso no outro vídeo lá do Punarovassu da série do ano passado. Arda é aquela tempestade que tipo explodiu tudo, você chegou completamente encharcado, ensopado, e Punarovassu dá aquela sensação de que você entrou no abrigo, você chegou em algum lugar que você consegue habitar de novo. Bom, e aí, quais são as características desses vassos? São oito, eu separei aqui um elemento rapidinho para o pessoal que quiser ver, aqui achei, esse daqui não, bom, então, no Ramayana aparece a história, o Ramayana é a história de Rama, e aparece ali a história de como Ganga, digamos assim, recebeu oito crianças no seu ventre, depois que ela casou com o Shantanu, que é, digamos, o pacífico, o impaz, e, digamos, levava ela para o Rio, todas essas crianças levavam para o Rio para que eles fossem, pareciam ser sacrificados, mas que em um certo sentido eram redimidos, e aí, nesse sentido, ou um deles vai virar o que mais tarde, isso vai aparecer até no Bhagavad Gita, o Bhishma, então, se vocês quiserem, lá no Wikipedia, vocês escrevem sobre vasso, que vai aparecer a história desses oito vassos, mas de uma maneira mais simples, eles são energias fundamentais de sustentação da vida na Terra, a Terra em si, o fogo, o vento, o céu, a lua, o sol, todos esses elementos fundamentais da vida, eles são expressos por esses vassos, que são chamados de adityas, os filhos de aditya, porque a regente, a devata dessa nakshatra é aditya. Sobre a questão do gotra, sobre esse crato, aqui a gente fecha a primeira, agora a gente já viu todos eles, o marit, a atria, giras, pular, a crato, pulatia e vassista, lá na Wikipedia, vocês podem ler um pouco sobre ele também, sobre a relação dele com Shiva e sobre a relação dele com Rudra. Essa nakshatra, ela está muito interrelacionada com o que a gente conversou, não só na nakshatra anterior de Radra, como na nakshatra anterior de Gashira, como na nakshatra anterior de Soma, então, que era Rohini. A história que começa em Rohini, do processo da criação e de, digamos assim, a manifestação da vida material ficar mais clara e, eventualmente, o processo de, digamos, idas e vindas disso, chegando a um momento aonde, finalmente, a separação da energia em um nível mais elétrico, luminoso, espiritual, se condensou de tal maneira que agora a gente já tem uma energia mais densa e física, que é o que essa nakshatra representa. Então, aqui não cabe necessariamente a gente ainda entrar muito nessas, digamos, distinções do que cada um deles representa, porque isso talvez seja uma coisa muito específica, demais para o pessoal que está assistindo esse vídeo. Mas, se vocês quiserem entrar na Wikipedia para dar uma olhada, está lá a Krato, que é o ishi dos sapotarishs que ainda estava faltando. Então, ele é entendido como força, potência e essa capacidade de ter um olhar mais inspirador em relação à vida. agora a gente vai voltar à Divine Forces of Lunanakshatras da Radei, que eu sempre mostro esse livro. Esse daqui é o capítulo 8, a Mãe Eterna, digamos, Virgem Maria. Vamos voltar aqui para os slides. Cadê eles aqui? Bom, é uma figura maternal, uma figura protetora, é uma figura benevolente que está muito associada a o ser guardiã do conceito do RUT, que é o conceito de ritmo, ordem, lei universal. Então, tanto a DITI, que é, digamos assim, o infinito, e os DITI, que são, digamos, as manifestações do infinito na Terra, eles trazem essa ideia de uma lei cósmica, de uma lei universal. Então, esse é um primeiro aspecto dessa devata, da gente, digamos, compreender as pessoas dessa Nakshatra, ou que tem ascendente, ou que tem Lua, Sol, Júpiter, se for um Saturno, talvez isso não traga tanto esses atributos mais sutis, porque a natureza do Saturno, via de regra, é uma natureza mais densa. Mas, no geral, aqui, esse primeiro aspecto dessa devata, da DITI, é que, assim, todo mundo é filho dela, ela não faz discriminação de ninguém, todo mundo faz parte do mesmo, da mesma mãe terra, o conceito de mãe terra, a Pachamama, dos índios americanos, sul-americanos, tem muito essa energia, essa descrição, ela cuida e ela nutre, e ela traz também esclarecimento divino, ok? Bom, então, tem o fato dela ter duas estrelas, no geral, cada nakshata tem uma estrela, essa daqui é a Castor e Pollux, e eles representam na simbologia bastante a ideia de uma certa tensão entre uma característica mais benevolente e uma característica mais maléfica, uma característica mais, digamos assim, instável e etc. Então, essa nakshata, como eu já disse, vai trazer muito essa característica de altos e baixos, primeiro passar por um problema para depois realcançar a solução. Isso, no geral, na vida da pessoa, ela vai ter a capacidade de estabelecer um caminho que ela vai, digamos, penar muito ali, mas depois de um tempo ele vai chegar e alcançar o resultado. Essa nakshatra, ela é muito boa para fazer coisas que sejam para ser duradouras e etc. Mais para frente a gente vai ver, digamos assim, para que quais são os muhurta bom para cada nakshatra, mas aqui, essa nakshatra, ela é boa para fazer com que a energia da espiritualidade cresça e ganhar dinheiro também, num sentido mais materialista, mas no geral, ganhar dinheiro é uma característica pequena dessa nakshatra, no sentido de que ela pode trazer muito espiritualidade, principalmente aquele primeiro padá do signo de, o quarto padá dessa nakshatra, o primeiro navamsha de Kakarashi, câncer, onde estava o ascendente, onde estava, eu acho que, eventualmente, ou o sol, ou algum astro importante de irama. irama é simbolizado muito com um arco bem grandão, com essa ideia de seguir o dharma e etc e tal, pode dar nessa nakshatra bastante, uma certa necessidade de um moralismo, mas um moralismo muito mais pelo exemplo do que pela, necessariamente, pela fala. Bom, então, sobre a questão dos adites, a gente já falou um pouco, e elas têm uma relação com outras nakshatras, mas por hora isso é um pouco cedo para falar, a gente aos poucos vai começando a enxergar como é que elas aparecem as suas inter-relações da mesma forma como agora a gente já consegue enxergar um pouco a relação de Rohini, Mrigashira, Agra e Punarvasu. Bom, então, dessas nakshatras que vão ser os vastos, os vastos, desculpa, vai ter Evati, que é a nakshatra número 27, a chitra, que é tipo a nakshatra 14, alguma coisa assim, a shravana, que é uma nakshatra lá para o 20 e qualquer coisa, que a gente vai falar mais para frente. Mas essas nakshatras, elas representam bastante, ah, tem raça também, que é lá em virgem, deve dar mais ou menos uma 15, 14, qualquer coisa assim. Essas nakshatras representam muito a capacidade de nutrição e de fazer com que essa vida na terra seja um pouco mais confortável, um pouco mais esclarecida, é uma palavra importante. Ok? Então, é entendido que Surya, que ainda aqui tem o nome de Martandra, Martandra, que já apareceu de alguma forma lá com o Ashwini Nakshatra, com o Ashwini Kumaras, como pai deles, ele é um desses devatas e ele é meio que o que em alguma das versões é deixado para trás. Na história lá do início do Mar Barta, Ganga sacrifica, digamos, redime os sete vassos que tinham sido condenados a encarnar no planeta Terra e mostra a relação deles com o planeta Terra e mostra a relação deles, digamos assim, de ir e ver só um deles que ficou que é o Sol mesmo, que esse, digamos assim, não pôde escapar. Ele virou o Bisma, em um certo sentido, que representa esse elemento perene de conexão com a consciência divina. O Sol, ele é, digamos assim, não só necessariamente esse Sol do nosso sistema solar, mas o Sol como conceito, ele é o nosso elemento central de, digamos, conexão com uma energia mais sutil que na linguagem da física hoje em dia a gente poderia chamar de energia escura, matéria escura e essas coisas. Ok? Bom, então, uma coisa importante também nessa Nakshatra é a capacidade de criação que está representada nela com o ato de fecundação que está relacionado a Brigashira. Ok? Então, ela é uma Nakshatra em um certo sentido com uma energia mais introspectiva, mais feminina, que dá solo para que as coisas sejam criadas. Então, ela é uma Nakshatra com uma deidade muito receptiva e muito, digamos, fértil para que o conhecimento seja construído. Então, por exemplo, uma pessoa com essa Nakshatra bastante ativa pode fazer uma escola, uma instituição, eventualmente um hospital, porque muita gente vai querer ajudar essa pessoa, porque normalmente ela é vista como uma pessoa muito digna, como uma pessoa muito respeitável. Ela é meio que uma das Nakshatras mais elogiadas do todo, porém, muitas vezes ela, principalmente ainda dentro do aspecto mais geminiano, tende a precisar muito se mexer e viajar e seguir ainda a característica geminiana está se desfazendo e está se transformando em câncer, respectivamente, Mitun e Karakarash. Bom, então, essas pessoas elas podem ter um afeto não só pela crianças, por pessoas, por plantas, mas também pela planeta como um todo, porque a dite, em um certo sentido, também está muito relacionado a essa característica do todo se manifestando sem fronteiras. A dite significa justamente isso, aquilo que não tem fim. Então, a terra, em um certo sentido, a Gaia pode se representar nisso. Se a Sanakshatra estiver muito aflita e tal, ela pode ser uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande de respeitar a terra e sentir que aquilo existe como um todo. Essa história de Gaia, teoria Gaia, tudo baboseira, etc. Alguma coisa nesse tipo de linguagem. Bom, então, essa manifestação é uma manifestação da energia criadora de uma maneira onde alguns dilemas já vão estar sendo vivenciados na matéria. Isso se representa bastante nas duas estrelas que estão presentes aí com um certo conflito entre o intelecto no sentido de avaliar o que é espiritual e avaliar o que é material e a energia ainda está indo para um contorno mais materialista. por mais que ela esteja dentro de uma característica assim num contexto de refinamento ela ainda é um refinamento agitado. Certo? Então, Radius é esse processo de expansão dentro do processo de expansão já está no terço final que é um processo de refinamento desse processo e dentro desse terço final está no terço um que é ainda uma coisa em certa forma desequilibrada ainda um pouco digamos sem conseguir resolver bem a questão e esse sem conseguir resolver bem a questão está muito associado a uma certa instabilidade ao processo emocional que vai estar aparecendo aí aqui a gente vê uma imagem de alguém feliz e alguém triste uma certa dificuldade de dar conta do elemento da emoção que está nascendo está começando a chegar em carcarache só que aquilo ainda está muito incipiente e aquilo ainda está muito digamos desconhecido ok bom então com isso a gente fecha essa o signo de mitun rashi e abre o de carcarache e a gente vai ter mais duas nakshatras puxa e como é que é o nome do outro puxa e as lexa para falar para fechar o signo de câncer e com isso fechar o primeiro terço das 27 nakshatras ok pessoal grato aí por assistir a gente volta já já com puxa e chane regendo a próxima nakshatra não vem chotra tá bom pessoal e continuem compartilhando mandem e-mail se precisar de atendimento e etc namastê tchau